Vamos falar um pouquinho mais aí sobre transporte, sobre trânsito. Denise trabalha aí na obra de duplicação da BR-153 em Rio Preto, por isso quem passa ali na rodovia, ali perto da represa municipal, deve ficar atento, viu? Melissa Alcântara aqui de manhã, estava em Mirassol fazendo a reportagem do ônibus, agora conversa com a gente ao vivo lá do trecho. Mel, bom dia pra você, como é que está aí a movimentação? Está difícil o trânsito ou está fluindo bem? Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, com certeza o trânsito já ficou mais complicado por aqui, no dia a dia ele já é bastante pesado e agora, por conta dessas obras, vai ficar ainda mais carregado. E de um lado da pista já foi interditado o Casa Grande, ali no sentido Rio Preto, Onda Verde, já aconteceu a interdição e está trabalhando com a operação Pare e Siga, tanto para o motorista que vem do bairro para a pista, quanto para aquele motorista que já trafega ali pela BR-153. Resultado, claro, todo mundo vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Agora há pouco a gente fez até algumas imagens, Casagrande, mostrando como está a situação. Por aí a gente pode observar que no sentido Rio Preto a José Bonifácio, o trânsito segue normalmente porque realmente só foi interditado por enquanto um dos lados da pista. No sentido contrário, o motorista vai ter que ter atenção realmente. Isso porque estão sendo colocadas as vigas de sustentação de um pontilhão de um viaduto que vai ter aqui nessa região e vai ligar o centro da cidade à região leste de Rio Preto. A obra é parte aí da duplicação da BR aqui no trecho urbano da cidade. É estimada em aproximadamente 100 milhões de reais. O DENIT não informou qual o prazo para que ela fosse concluída, mas para quem for passar por aqui e for precisar ir de um lado ao outro, a gente preparou um mapinha para tentar facilitar a vida dos motoristas, mostrando ali todos os desvios e os atalhos. Vamos ver. Para quem vem no sentido Talhado-Badibacite, a alternativa é deixar a rodovia na saída para a Avenida Fernando Costa, acessando em seguida a Avenida Antônio Tavares Pereira Lima, depois a Lino José Seixas e a Avenida Murchidionce, seguindo até a rodovia Washington Luiz, de onde é possível seguir para Mirassol, para São Paulo ou retornar a BR-153 no sentido Badibacite. Para quem vem no sentido Badibacite-Talhado, a orientação é usar um entroncamento com a Washington Luiz, pegando a alça no sentido Mirassol e em seguida acessar a Avenida Murchidionce, sentido Represa Municipal. No fim da avenida, o motorista terá acesso a Lino Seixas, seguindo para Antônio Tavares Pereira Lima e de lá para Fernando Costa, sentido Guapiaçu. No cruzamento com a BR-153, o motorista pode retomar a viagem, usando a alça no sentido Talhado. Essas obras, a gente sabe, claro, elas são muito importantes para garantir a mobilidade urbana e a melhoria nas condições do trânsito, mas vão trazer transtornos para quem passar por aqui e principalmente para aquele motorista que não se atentar a esses desvios, a essas indicações da Secretaria de Trânsito. E a gente convidou o Amaury Hernandes, ele que é coordenador de mobilidade urbana aqui de Rio Preto. Amaury, a gente percebeu, vindo aqui para essa região, que até um pouco antes de chegar, já tinha um trânsito mais carregado. Que trabalho está sendo feito para tentar minimizar os transtornos desses motoristas? Bom dia. Bom dia. Nós, faz duas semanas já que colocamos as faixas que foram desenvolvidas junto com a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Comunicação, informando os motoristas sobre essa intervenção que ia ter aqui, pedindo para que eles evitassem transitar nesses três dias, sexta, sábado e domingo, em função da montagem das vigas desse viaduto. Será feito em três etapas, os dois lados e o vão central. Consequentemente, hoje está interditado algumas entradas, amanhã muda as entradas e o SIGPAR, que hoje está de um lado da via, vai passar para o outro lado. Então, vai causar um certo transtorno, mas, acreditamos, três dias passam rápido e isso vai trazer muito benefício à cidade. Esse viaduto, quando ele estiver em funcionamento, o que ele vai significar, representar para o trânsito da cidade? Vai significar, que a avenida Lino Seixas, hoje ela concentra todo o movimento que vem aqui para a região leste, para a região dos Damas. A partir do momento que estiver funcionando esse viaduto, as pessoas que vão vir do centro da cidade para a região leste, vão acessar por esse viaduto. Consequentemente, nós estimamos que em torno de 30% do movimento da Lino Seixas vai desafogar e passar para esse novo viaduto. E nós vamos ganhar fluidez ali no Seixas. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior. Está aí, Casagrande, o recado. Quem puder evitar, então, essa região da represa até domingo. Exatamente. É bom para evitar a dor de cabeça, porque a gente já sabe que a BR-153 é sempre bastante muito movimentada e a região da represa agora vai ser impactada por conta dos desligos. Obrigado pelas informações. Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto.